Hoje temos um momento de poesia que nos fala dos lindos girassóis, por, ou melhor, de Manuel Jorge, girassóis. Girassóis são flores lindas, grandes nas suas dimensões, agradam a muitos corações. Quando em formato de grandes plantações, regalam o olhar. São apenas um ou dois. Temos pena que não sejam mais. As suas sementes fazem no corpo humano alterações até demais. De Manuel Jorge, girassóis.